O MG1 começa às 11h45, logo depois do Ed Casa. O MG2 termina aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay para conferir. A gente lembra que hoje o Jornal Nacional começa um pouco mais cedo, às 8h da noite. Boa noite para você e um excelente fim de semana. A gente lembra que hoje o Jornal Nacional começa um pouco mais cedo, às 9h da noite.